Alô Cuiabá! Sei que seu coração falou de mim Ele falou tão bem que sei que tá difícil As letradas e os amigos não tão ajudando Sei que seu coração gritou por mim Ótima moda, seu também já que o DJ tocou Pra piorar era aquela que a gente dançava A saudade bateu e você chorou É, sei que tá difícil E se me perguntar Como sei tudo isso Canta, Cuiabá! Por esses mais bocados Sofri e chamei o acabo E não te esqueci Não, 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 não Eu nem passei E nem se tá fazendo agora Ligando o ar, cobrar Chorando Ligando o ar Ligando o ar Bateu E você chorou É, sei que tá difícil E se me perguntar Como sei tudo isso É que tá difícil É que tá bem fácil Mãozinho pra cima Ligando Sofri e chamei o acabo E não te esqueci E não, não, não Não, não Também passei E nem se tá fazendo agora Ligando o ar Bateu Chorando Querendo me amar Chorando Querendo Me amar